Será que você não vê a diferença? A diferença é uma barreira entre eu e você Você é uma instituição que faz parte do sistema Pega o seu dinheiro e sua puta, nem pina o seu porra Corre, curadores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Corre, curadores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Corre, curadores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Corre, curadores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás É tudo que eu mais gostei E ainda quer me destruir Me afunda com seu dinheiro Ele vai com o seu rendeiro sem medo E joga na cara do trabalhador sem dinheiro Manipuladores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Manipuladores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Manipuladores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Manipuladores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Será que você não vê a diferença? A diferença é uma barreira entre eu e você Você é uma sucursão que faz mais do sistema Pede seu dinheiro e se não custa E pide o seu cú Manipuladores da sociedade Tiram o mundo da força, esperamos o trás Tiram o mundo da força, esperamos o trás Você é tudo que eu mais gostei E ainda quer me destruir Quem afunda com seu dinheiro Quem vai com seu rendeiro sem medo E joga na cara do trabalhador sem dinheiro Muito jovem acumulando Gorduras e tomando todas nessas conveniências Que estão abrindo a noite por aí Agora por que esse povo incomoda a população? Incomoda o senhor, a senhora, cidadão de bem Com som alto, com garrafa quebrando Esse saco, essa que é a verdade E a polícia que era pra estar cuidando A ladronagem que não é pouca Fica se preocupando com essa molecada